A construção de uma peça de teatro, a atuação, a direção, todos esses componentes criam uma memória desse espetáculo antes mesmo dele ir à sua estreia. Como funciona a construção de uma peça? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e para responder a esta e outras perguntas no nosso Consciência de hoje temos o professor Rogério Santos. Rogério que é graduado em Belas Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem o mestrado em Artes Cênicas pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e o doutorado em História pela Universidade Alcalá, na Espanha. Rogério, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo que é sempre corrido. Como é que, que coisa é essa que tem a ver com uma pesquisa que você desenvolveu que você chama de memória teatral? Como é que isso funciona? Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui. Vou explicar primeiro o que é que a gente entende por processo teatral. Isso que você falou exatamente no início. Um espetáculo, ele tem todo um procedimento antes dele ir a público. E o que me interessa estudar é exatamente este momento antes da estreia, que é o que a gente chama de processo teatral. Onde os elementos vão se juntar para dar forma àquilo que virá a ser um espetáculo. É, todos os elementos, quando a gente fala de elementos, a gente chama até de elementos cênicos. Iluminação, figurino, maquiagem, interpretação, direção, cenografia. Ou seja, todos os elementos físicos, concretos e humanos, ou seja, pensamentos, que vão estar ali trabalhando para conformar esse espetáculo. Então é isso que me interessa estudar. O espetáculo faz parte desse processo, mas o que realmente me interessa é este momento, esse processo. Então, a partir daí, eu comecei a pensar que lugar é esse que se dá esse processo. Então, a partir do conceito de lugar do Milton Santos, que é o espaço praticado, eu pensei um outro conceito que é o lugar teatral. Ou seja, é o espaço onde se é praticado um processo teatral que vai dar num espetáculo teatral. Então eu denominei isso de lugar teatral. E a partir daí, eu comecei a perceber que existiam variáveis, fatores, que ficavam no processo de forma subliminar, ou seja, de forma não aparente. Então, a partir desse pensamento e dessa percepção de que havia algumas coisas que permaneciam no processo de forma subliminar, ou seja, como fundo, eu pensei numa memória do processo que ficasse impregnado no espetáculo, na forma final. Ah, estou entendendo. Desculpe interromper, é como se os atores, o diretor, os técnicos, criassem, sem que percebessem, uma micro sociedade. É exatamente isso. E aí, a partir desse pensamento, a gente vai percebendo como esses elementos vão se relacionando entre si e, a partir dessas relações, vão conformando o objeto. E a memória estaria exatamente aí nessas relações. Na verdade, a gente até brinca e diz que é um contratempo dessas relações. É como se fosse um contratempo, ou da música, ou da dança. Na dança, a gente diz muito que, antes de fazer o movimento, você faz um ir. É esse ir, é aí nesse ato que estaria a memória. Ela se fundaria aí neste momento. E, a partir daí, ela estaria criando outras memórias para conformar o objeto final. A gente vai até falar isso mais à frente, mas isso, por exemplo, explicaria por que uma mesma peça de teatro, ela é encenada por grupos diferentes, ela gera sensações diferentes do espectador, dado que seriam memórias diferentes que foram criadas ali em cada um dos grupos. Seria mais ou menos isso? Ou eu estou falando bobagem? Não, é mais ou menos isso, só que aí a gente tem que pensar no sentido da estética. Não no sentido da estética, no sentido filosófico, mas no sentido da estética da arte. Aquilo que conforma a forma. E aí, nesse sentido, cada diretor vai trabalhar numa linguagem diferente. Sim, mas... Conformando uma estética diferente. Desculpe te cortar, mas eu quero dizer, imaginando que fosse possível quatro diretores trabalharem de forma igual. Por favor. Só que você está lidando com pessoas diferentes. Exatamente. Então, independentemente da questão estética, que existe, é claro que sim, afinal de contas, o diretor é um diretor por causa exatamente disso. Ele é capaz de dar uma forma, um perfil, uma face ao espetáculo. Mas acaba por serem pessoas diferentes, sociedades diferentes se formaram e, consequentemente, os espetáculos seriam diferentes. E, coincidentemente, memórias diferentes. Memórias diferentes. Porque a memória não é só a memória final. A memória final, na verdade, ela é uma somatória dessas várias memórias. Já diria o Santos, Milton. Você não abandona, você ressignifica essa sua memória quando você está num espaço diferenciado daquele seu primário e entra em contato com outras pessoas. A partir daí, você vai desenvolver uma memória nova, que é a memória coletiva daquele grupo. Com certeza. Rogério, eu já ia chamar você de Milton Santos. Nem parece. Quem dera. Quem dera. Rogério, a conversa está excelente, mas tem muita coisa ainda para a gente discutir. A gente já volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com o nosso Consciência, com o professor Rogério Santos. Rogério, eu queria fechar um assunto que a gente estava tratando no outro bloco. Você falou da memória dos atores, do diretor, da técnica. Agora, vamos lá. Você tem um espectador também nisso. Quer dizer, aquele sujeito que vai ao teatro assistir a peça. Ele também constrói uma memória ou ele é um ser inteiramente passivo nisso tudo? O espectador, ele vê o espetáculo a partir de sua memória. Do seu olhar, que reconstitui a sua memória. Então, a cada... Vamos supor que o mesmo indivíduo, ele assista a mesma peça duas vezes. Não digo num dia para o outro, mas no intervalo, assim, entre o início de uma temporada e o final, ele acaba... Ele, até pela sua própria experiência, imaginando também a memória dos atores ali envolvidos, ele vai assistir duas peças diferentes, ou pelo menos com algumas diferenças, com certeza. Seguramente. O espetáculo pode até ser o mesmo. Sim, sim. Se for um espetáculo, inclusive, formalmente muito rígido, o espetáculo se aparecerá muito como primeiro e com esse último que você está citando. Não é verdade? Mas será outro espetáculo. Inclusive porque o espectador, ele, cada dia, ele tem necessidade ou tem a oportunidade de observar algo no espetáculo. E que nunca será o algo que ele observou antes. Sim, sim. Então, a constituição da história que ele faz na cabeça dele será completamente diferente. Não completamente diferente, porque você tem uma historinha que é contada, princípio, meio, fim, mas enfim. É outra experiência. Sem dúvida. E isso tem um pouco a ver com a pesquisa que você desenvolveu. Lógico, por favor, não do espectador, pelo amor de Deus. Mas eu pensando da memória mesmo, desse processo todo. É o centro da tua pesquisa, né? Exatamente. E aí, pensando nesses conceitos, eu elaborei uma pesquisa que era uma disciplina, uma disciplina eletiva que eu dei aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Artes Cênicas, em que eu propus uma construção teatral. Um objeto que seria criado a partir, exatamente, de um processo pensado a partir desses conceitos. Para que a gente pudesse checar esses conceitos. Para que ficasse realmente aquilo... Exatamente. Você tinha uma hipótese. Então, vamos ver agora se elas confirmam. E eu tinha um aluno orientando, que é o Luiz Carlos Sarto, que fez a minha relatoria. Ou seja, a função dele era observar todo o processo. Não só o processo dos atores e de tudo que estava sendo gestado ali, como o meu processo também, enquanto professor, diretor, na construção daquele objeto. Então, a gente partiu para esse lugar. A primeira coisa que a gente fez foi, mais ou menos, porque o tempo era muito curto, unificar a técnica corporal dos atores. Para que todos, mais ou menos, tivessem um ponto de partida de relação física entre eles. E, ao mesmo tempo que a gente foi fazendo isso, nesse primeiro momento, a gente foi construindo esse espaço para o ator, de forma subliminar. Por exemplo, Eu sempre chegava antes dos atores, fechava as cortinas, acendia determinadas luzes. Então, os atores percebiam que, quando eles chegavam na sala de aula, de ensaio, esse já era um espaço diferenciado do espaço cotidiano. E aí, eles começavam a ter determinadas coordenadas, físicas, emocionais, de conduta uns com os outros, diferenciada. E essas coordenadas, elas iam se somando, iam se transformando em memória. E, sem que eles percebessem, passo a passo, eu comecei a deixar de dar ordens, ou seja, de organizar. Mas, mesmo assim, eles produziam as mesmas relações todos os dias. E elas iam se somando. E aí, a gente fechou esse primeiro momento. E aí, a gente fez a opção de um texto. A gente acabou optando pelo Heine Miller, uma peça do Heine Miller, o Hamlet Machine. Mas, só que a gente pegou esse texto como pretexto. E escolhemos também uma técnica que é surrealista, que é a escritura automática, que é escrever sem pensar, escrever automaticamente. E transformamos isso naquilo que a gente chama de fluxo, chamou de fluxo de ações. Ou seja, seriam ações surrealistas. Ou seja, ações que vêm do inconsciente, sem nexo aparente, mas que vão construindo relações entre o texto, os atores, o espaço, e vão construindo uma lógica interna a partir da memória dessas relações e que foram dar nesse construto aí, desse espetáculo. É lógico que eu já estou louco para perguntar os resultados disso, mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Gente, só um minutinho, a gente já volta com isso. Bom, estamos de volta no nosso Consciência com o professor Rogério Santos. Rogério, a gente estava falando no bloco anterior a respeito da pesquisa que você desenvolveu, e aí eu queria falar agora um pouco dos resultados da pesquisa. Quer dizer, como é que a coisa se processou, as hipóteses se confirmaram, alguma coisa te surpreendeu? Como é que isso... Pois é, é muito bacana a pergunta, sim. Voltando à questão do fluxo de ações, que a gente retirou lá da técnica surrealista, num determinado momento esse fluxo de ações meio que começou a coordenar o processo. O espetáculo foi se consolidando numa forma qualquer com um sentido unificado. E esse sentido, ele foi conseguido muito em função dessa memória de todo o processo que ia ficando aí na ação dos personagens. Os atores eram livres para fazer o que quisessem, de cena para cena. Eu tinha dividido em cenas, mas em cada cena eles podiam fazer o que eles quisessem. E de uma forma muito interessante, eles iam fazendo quase dando o mesmo sentido de um dia para o outro, mesmo não tendo essa marcação fixa. Isso foi possível porque havia uma memória desse processo no grupo que ia transformando essas ações no objeto. Só te interromper um minuto, porque eu estou entendendo corretamente o que você falou. Apesar de todas essas, digamos, como é que eu vou dizer, desses estímulos a ações livres, eles acabaram, a cada novo dia, reproduzindo essa coisa anterior que você dá o nome de memória e acabavam consolidando o espetáculo. Foi mais ou menos isso, então? É, mais ou menos isso. Apesar de que a forma do espetáculo era nova a cada dia. Sim, sim. Porque as ações eram novas, às vezes atores se relacionavam com atores que no dia anterior não tinham se relacionado naquela cena, mas mesmo assim... Mas tinha um fio condutor que a cada... Havia um fio condutor que transformava isso, que criava uma lógica interna para aquele produto, para aquele objeto teatral, para aquela construção teatral. e isso a gente chamou de memória. Então a gente entendeu, eu e o Sarto, o Luiz, nas conversas que a gente ia trazendo após cada aula, cada espetáculo e tal, a gente entendeu que esse fio condutor era aquilo que a gente estava procurando, era a memória. E ela só foi possível ou ela foi gestada porque houve uma determinada conduta que provocou isso. Quer dizer, houve um estímulo meu, de fora, que possibilitou a organização da memória. É como se eu, como diretor, tivesse manipulado a memória física, espacial, temporal, desses atores e dessas várias relações entre esses elementos. Sim, mas aí é que está, eu fico curioso o seguinte, que você também, como diretor, você também, utilizando a técnica do surrealismo e a cada nova aula, ensaio, você estimulava a liberdade, então era como se fosse um, existisse uma linha e uma sublinha, quer dizer, de um lado você estava oferecendo, por favor, eu vou usar, sempre entre aspas aqui, oferecia a liberdade, mas do outro lado, sem, nas entrelinhas, numa sublinha, existia uma organização que perpassava isso. na verdade, mais do que uma organização, uma manipulação, não no sentido perverso da palavra, mas uma manipulação como se fosse um bonequeiro manipulando o boneco, alguém que manipula, quer dizer, que é a função do diretor, hoje o encenador contemporâneo, ele tem muito essa função, ele é o manipulador, o organizador, desse espaço temporal aí, que conforma o objeto, quer dizer, é a função dele. Mas essa manipulação, ela estaria limitada, seguindo a lógica do teu trabalho, ela também, ela existia, mas ela interagia também com aquelas memórias particulares, claro, porque eu também, enquanto diretor, estou envolvido no processo, sem dúvida, e eu também faço parte do processo. A minha tese de doutorado, ela trabalha com um modelo de análise do processo criativo, e eu com o Luiz Carlos, nós partimos deste modelo estruturado, para fazer a reflexão sobre o processo. O Luiz está envolvido no processo, ele é co-participe desse processo todo, mas ele tem alguma ferramenta que o possibilita um determinado distanciamento desse processo. Então, nesse sentido, ele é um observador privilegiado. existe essa ideia que é mais ou menos parte do senso comum, que qualquer pesquisador, e aí, por favor, podemos generalizar para qualquer área, ele sempre está isento, e não, na verdade, ele até consegue alguma isenção a partir de toda uma técnica que ele tem, que tem algum domínio, porque senão, vira sempre uma opinião muito particularizada. E tem uma outra coisa, a gente está lidando com a arte, e a arte é o terreno sensível. Sem dúvida. das emoções, das sensações, e ousaria dizer, inclusive, das reflexões sensíveis, que eu acho que é um dos pontos onde a arte se estrutura como conhecimento. A arte se estrutura no conhecimento a partir das suas reflexões sensíveis, ou seja, a partir daquilo que é quase inacessível, ele cria, inclusive, uma técnica, ele cria e domina uma técnica para expressar esse sensível. E isso, seguramente, é muito importante. E aí, seguramente, o Luiz Carlos está contaminado com isso também. Mas são técnicas que nós desenvolvemos para criar esses territórios. Por exemplo, um ator, rapidamente citando, ele tem uma técnica, ele não é um ser que chega ali e dá emoção e provoca emoção no outro, não. Ele tem uma técnica onde ele constrói a cena, ele constrói o personagem, e essa técnica ele leva anos para obter. É todo um procedimento. Então, quando a gente fala em arte, a gente sempre tem a sensação de que arte é só expressão. Não, ela é expressão. não é isso? A intuição seguramente conta muito, mas existe toda uma técnica, um conhecimento sobre a realidade que esse senhor ou essa senhora manipulam. E aí está o conhecimento da arte. Tá certo. Olha, Rogério, espero que a memória que tenhamos construído aqui tenha sido uma boa memória pelo menos gere boas lembranças. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Gente, até o próximo Consciência, sempre com um papo muito legal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri